DJ Kadu Já não vejo mais razão o porquê Estar vivendo com você, vivendo por viver Tudo entre nós perdeu o sentido, tá preto e branco que era o colorido O meu coração deixou de te amar DJ Kadu Seu beijo já não tem mais jeito, não tem mais tempo Na mesma direção a gente se perdeu Quando você me toca não é mais carinho Confesso que prefiro até ficar sozinho Você já foi arraso no meu respirar Agora me sofoca, até me falta o ar O mesmo amor que um dia nasceu, morreu Não me pergunte como isso aconteceu Como aquele dia que o nosso amor tinha acabado É muito difícil pra mim Ficar sem você do meu lado Minha vida está em pedaço Tô desampando, indo água abaixo E cada minuto que passa Tá ficando complicado Só peço que entenda que o meu coração quer Até a concorrência para pra ouvir O meu jardim está regado Mas tá faltando uma flor E ele vai ficar florido Vai ganhar vida, fica colorido Besalar o seu perfume E me chamar de amor Te amo, você é tudo que eu quero Te amo, sem você me desespero Sempre vou te amar E não vou deixar esse amor se acabar Te amo, você é tudo que eu quero Te amo, sem você me desespero Sempre vou te amar Te amo, sem você me desespero Olha que surpresa te encontrar A perdida por aí está sozinha Você continua linda E parece que esqueceu de mim Como você pode ver Eu sobrevivi A dor passou Eu tô bem assim Ninguém morre de amor Se assustou Pensou que eu ia dar mal E você? Olha que mal eu estaria Se não existisse um bar Daquela esquina Se a bebida não pisasse Parte da minha vida Aí talvez me lembraria de você Olha que mal eu estaria Se não existisse um celular de academia Se os amigos não fizessem parte da minha vida Aí também me lembraria de você Olha que mal eu estaria Pra que brigar Se a gente não se larga mesmo Pra que todo esse desespero A gente sabe que na hora H Você desfaz as mãos Tudo volta pro lugar Limpe esse rosto E dole o sono Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconto a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos culpa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga tova Com mais amor e menos culpa